Finalmente teve a nova atualização aqui no Pet Simulator e chegou novos rank. Isso é muito bom porque quando você vai conseguir rank aqui no Pet Simulator, você ganha bastante itens. Tá vendo aqui? Olha o tanto de coisa que eu tô conseguindo ganhar. Eu também quero mandar um salve aí pro Felipe, pro Miguel e pro Júnior que me mandaram presente aqui no Pet Simulator, tá bom? E quem tava perguntando meu nome aqui no Roblox é esse daqui, galera, ó. Tá vendo aí, ó? E olha só o que que tá acontecendo aqui. Que isso? Calma aí que eu acho que eu vou conseguir um presente, conseguir coletar um presente aqui no Pet Simulator. Isso daí eu não sabia, deve ser da atualização de Natal. Mas nessas atualizações que teve aqui no Pet Simulator, recentemente conseguimos encontrar o Preston exatamente aqui, tá vendo? Aqui a gente consegue encontrar o Preston e aqui a gente precisa de um código pra ganhar muitas coisas aqui no Pet Simulator. Vai conseguir ganhar Pet Gigante e muitas outras coisas também, que eu consegui descobrir o que que a gente consegue ganhar aqui. E eu vou estar mostrando pra vocês. E galera, já deixa o like aí, tá bom? Se você não for inscrito, já se inscreve que vai estar me ajudando bastante. Bora ver aqui, ó, o que que eu consigo aqui? Olha, isso daqui é muito bom pra conseguir fazer algumas missões. Porque pra conseguir os ranks, a gente tem que completar algumas missões aqui no Pet Simulator. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer algumas missões aqui, por enquanto, pra mim conseguir muito mais rank. Eu só preciso ir pra última área que tem aqui, que eu acho que é, eu nem sei qual área que é. Inclusive vai ter uma nova atualização daqui 3 dias aqui no Pet Simulator. Eu acho isso daí muito bom porque cada vez que tem atualização, chega bastante coisas aqui no Pet Simulator. E eu acho que nessa outra atualização que vai estar chegando, vai vir muito mais áreas. Eu acho que dessa vez vai vir umas 5, 6 áreas nessa atualização. Eu não sei muito bem, mas tudo certo. Eu vou fazer aqui agora o seguinte. Eu vou coletar aqui, ó, tudo certo. E vou completar algumas missões, que é exatamente aqui. E eu vou me teleportar pra qual área que é agora que a gente encontra o Preston. Eu acho que é por aqui. Eu não sei muito bem qual área que é, mas bora descobrir aqui. Aí eu já falo aqui pra vocês, é aqui mesmo, ó. Pra encontrar o Preston, você precisa vir exatamente na área... Onde vê? Teleporte. Na área 26. Aí ele vai estar exatamente aqui, tá vendo, ó. E pra quem não sabe o que acontece é o seguinte. Aqui, ó, você vai precisar de um código secreto. Esse código secreto, ele pode ser encontrado aqui no Pet Simulator. Mas talvez você pode falar, ah, é muito fácil encontrar esse código. Mas realmente não é, galera. Por quê? O código pode estar em qualquer área aqui do Pet Simulator. E pra começar, tem apenas 67 áreas, que já é bastante. E tem algumas áreas que tem outra área. Por exemplo, aqui é uma área, ó. Aqui eu estou exatamente na área, bora ver, 27. Mas nessa área 27, tem um portal que vai te levar pra uma outra área. Ou seja, é uma área a mais que tem aqui no Pet Simulator. Que pode ser que tenha esse código secreto, tá bom? E o código secreto, ele vai estar em algum lugar dessas áreas aqui do Pet Simulator. E o que que você consegue ganhar encontrando esse código? Você pode ganhar Pet Gigante. E também consegue ganhar um Hoverboard. Que eu vou estar mostrando aí pra vocês, que é esse Hoverboard aí que vocês estão vendo. Consegue ganhar o Hoverboard. Consegue ganhar também um Pet Gigante, né. E também consegue nada mais, nada menos que um livro, que é um dos mais difíceis de encontrar aqui. Por que que eu não estou conseguindo teleportar? Agora foi. Ué, não estava nem conseguindo teleportar aquela hora. Não sei o que que estava acontecendo. Mas tudo bem, agora eu vou ter que fazer o seguinte aqui. Eu vou precisar completar algumas missões. E agora eu vou em busca de conseguir mais um Pet Gigante aqui no Pet Simulator. Consegui aqui meu primeiro Pet Gigante, tá vendo? Mas eu quero conseguir um outro Pet Gigante também. Mas não é tão fácil. Por exemplo, aqui ó. Pra mim conseguir ganhar 0.1% de chance. Realmente é muito difícil de ver. Olha isso. Que isso. É muito difícil de conseguir. E tem vezes que nem aparece o Pet, tá vendo? Eu quero ver o seguinte aqui. Eu tenho uma chave. Ah, eu tenho duas chaves aqui, ó. Porque aqui também tem a chance de vir um Pet Gigante. Porém, eu acho que é muito mais difícil. Bora ver. Mas quem sabe eu não consigo ganhar, né? Bora. Mais uma chave que eu tenho aqui. E consegui ganhar... É. Não consegui ganhar o Pet desta vez. Mas tudo bem. Outra coisa que eu tenho que fazer é que eu estava me esquecendo. Eu tenho que conseguir equipar mais Pet. Mas olha isso. 100 mil pra equipar mais um Pet. E vai até 1 milhão. Tem um outro jeito de conseguir ganhar Pet aqui também. Que são aqueles Pet que estão ali. Eu só preciso abrir o ovo de Pet que eu tenho aqui, ó. Pra conseguir, tá vendo? Mas é muito difícil de vir. Eu nem sei se alguma pessoa já conseguiu ganhar. Eu acabei de ganhar um presente aqui do nada. Tudo bem, né? Consegui ganhar ali um presente. Ah, bora vir aqui que eu acho que eu vou conseguir um outro presente aqui também. Mas agora eu vou em busca de conseguir mais um Pet Gigante. E depois eu quero conseguir também o Pet Titanic. Que é esse daqui, ó. É um Pet muito gigante. E vocês podem ver aqui, ó. Que tem como voar com esse Pet também. Porém, é muito difícil de estar conseguindo ganhar esse Pet. Bora vir aqui. Eu vou coletar aqui algumas coisas. Eu vou precisar completar as missões. Mas eu vou falar pra vocês que não tá nada fácil. Até agora eu não completei nenhuma missão aqui. Tá vendo? Que é isso? Tá muito difícil completar essas missões. Galera, eu vou ter que fazer o seguinte aqui, ó. Bora tentar completar algumas missões. Porque eu preciso conseguir cada vez mais rank aqui no Pet Simulator. Porque quando eu consigo rank, eu consigo ganhar algumas coisas aqui, ó. Tá vendo? 8 mil diamantes. Tem outras coisas também que realmente vai estar me ajudando bastante. Porém, demora pra conseguir o rank, galera. Demora muito, mas eu acho que o rank máximo agora é o rank 12. Depois que eu completar esse rank até aqui, ó. Eu vou estar no rank máximo, entendeu? Mas o difícil é completar o rank. Olha isso. O que eu vou fazer aqui agora, galera? Porque realmente eu preciso conseguir mais um Pet gigante. E não tá nada fácil. Eu tenho apenas 1 milhão e meio aqui, ó. Tá vendo? E um Pet gigante é uns 4 milhões, 5 milhões. É realmente muito caro. Eu tô tentando pensar um jeito aqui. Ou eu posso encontrar o código que tem aqui no Pet Simulator, que deve estar em alguma área. E não é nada fácil de conseguir encontrar. Pra ganhar um Pet. Ou eu não sei mais o que eu vou ter que fazer aqui, não. Galera, tá muito difícil aí conseguir mais um Pet gigante. Bora coletar isso daqui, olha. Pra completar as missões, tá vendo, ó. Eu tenho que conseguir coletar 4 desse daqui e também... Sabe esses baús que aparecem aqui, que agora não tá aparecendo? Aqui, ó. Esses baús. Eu preciso conseguir encontrar mais 4 baús daquele dali. Mas aquele dali não funciona pra mim. Porque eu não consigo, ó. Tá vendo? Não vai, ó. Não sei porquê. Não vai. Bora mais um desse daqui e eu vou completar mais uma missão. Cadê? Não apareceu. Agora, que isso. Bora completar mais uma missão aqui. Olha isso. Eu tô conseguindo ganhar bastante dinheiro aqui. O que que tá acontecendo? Vou conseguir coletar um presente aqui, ó. Coletei. Vou conseguir ganhar algumas coisas nesse presente aqui. Isso daí realmente é muito bom. Bora completar mais essa missão aqui. E eu vou ter que fazer o seguinte aqui agora. Na verdade, eu vou ter que pensar um pouquinho como é que eu vou conseguir um outro pet gigante. E galera, quantos pets gigantes vocês têm aqui no Pet Simulator? Vocês conseguem ver que eu tenho apenas um pet gigante aqui. Tá vendo, ó. E eu demorei um pouquinho pra conseguir. Não foi nada fácil. Ah, olha o que que eu vou fazer. Aqui, teve uma atualização que chegou um novo local. E nesse local, eu acho que eu vou conseguir um pouquinho mais disso daqui, ó. Bora. É ali, ó. Tá vendo? Tem meio que esse portal. Antes, eu quero ver se eu consigo... Não tem aqui o que eu tô precisando. Tudo bem. Bora vir aqui, ó. Olha isso. 65 mil. É bastante, né? E agora, o que que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou coletar um baú que tem bem aqui, ó. Bora. Ah, eu não consigo. Tenho que esperar mó tempão ainda. Eu vou tentar ganhar um pet gigante aqui agora, galera. Bora ver se eu vou estar conseguindo ou não. Porque aqui, ó. Bem ali, tá vendo? Tem vezes que aparece um pet gigante. Bora ver se vai aparecer o pet. Mas é 0,1% de chance de conseguir ganhar o pet quando aparece aqui, ó. Por enquanto, não tá aparecendo, né? Bora. Será que vai aparecer o pet? Sinceramente, eu não sei. Se eu conseguisse ganhar isso daqui de 0,1% e não conseguisse o pet, ia ficar... Sei lá. Bora. Mas não tá nem aparecendo o pet pra conseguir. Aí não. Olha isso. 0,1% de chance. É muito difícil de vir. Sempre vem aqui, ó. 50%. Ou até mesmo. Quase que eu consegui ganhar. É, parece que não vai aparecer o pet aqui, não. É sério isso? Bora ver. É. Não tá aparecendo o pet aqui, não. Tem vezes que aparece um pet gigante aqui pra conseguir. É, não foi dessa vez que eu consegui ganhar o pet gigante ali. Tudo bem. Nem apareceu ali o pet, né? Pra conseguir ganhar. Aqui eu tenho algum presente? Eu acho que não. Se eu tiver algum presente aqui, bora ver o que eu vou conseguir aqui, ó. É, isso daqui na verdade, eu acho que eu consigo. Eu sei lá o que eu vou conseguir aqui, mas eu vou conseguir muita coisa. Calma. Pronto. Bora ver. Olha o tanto de coisa que eu consegui ganhar aqui no Pet Simulator. Que isso? Realmente agora eu consegui bastante coisas aqui. Olha isso. E não acaba. É, acabou agora. Mas tudo bem. Tchau, galera.